Flores, recortes de aplicações sem desfiados. Daí é um mundo de ideias, um mundo de aplicações, né? Você trouxe aqui, deixou aqui a nossa feira ainda mais bonita, né? Com essa sugestão aqui, com muitas ideias também pro Natal. Você trouxe guirlanda, você trouxe flores, você trouxe mobiles. Essa ideia, essa variedade do que a Fit Laser consegue fazer? O que eu trouxe? O anjinho cute, tá vendo? Olha que lindo! Palinhos, cabelinho dele, tudo feito no Fit Laser. Aí eu vou explicar como que a gente faz e daqui a gente já tem ideia de um tanto de coisas, né? Olha lá, vamos pra nossa aula então, presta atenção vocês, hein? E vocês que vierem aqui vão encontrar também a Ivone na feira, vão tirar as dúvidas com ela, pode até adquirir também a máquina aqui na feira. Olha, esse anjinho, ele foi a base dele, é uma garrafa, até a gente nem tampou aqui embaixo pra tentar ver. Reciclagem, né? Reciclagem, tem que aproveitar. Então pega uma garrafa e a gente corta a garrafa aqui mesmo, olha. É só fazer esse movimento, espera a máquina. Ela tem um calor próprio que vai ser o tempo necessário pra fazer o corte, né? Ele vai seguindo ali a tirinha e corta, quer dizer, isso aí já menos um trabalho. Pronto, tá cortado. Já fez a base do anjo, né? Ó, de garrafa pet. De garrafa pet. Depois a gente corta no EVA, pra dar esse sentido aqui mais de, né? Um babadinho, né? Depois a gente corta no EVA, tem a medida lá no site, no passo a passo. A gente coloca aqui, aí já tá fazendo a base da saia. A gente fez assim um pouco mais apertado o círculo interno, pra poder ficar um pouco sinuoso. Agora eu vou mostrar. Pra esse anjo, a gente usou a cartela. A gente usa cartelas, faz o fuxico. Vamos começar pelo fuxico? O pessoal adora fuxico, hein? Toda vez que a gente mostra, o pessoal gosta, até porque dá pra fazer em vários tamanhos, né? Esse aqui eu vou usar até o número 2. Como que faz? Eu espeto. Espertei no tecido. Aí eu vou acomodar em volta da forma. E faço esse movimento de vai e vem. Pego o alicate franzidor, que também vem junto. E passo. Bem rente ao fio. Ao fazer isso, já tá o fuxico pronto. Selou? Já selou o fuxico. Aí é só tirar. Se tivéssemos no estúdio, ó... E claro que a mesma coisa você faria em tamanhos diferentes com essas outras 5. São 5 no total, né? Que já vem com a máquina, né? 5 tamanhos de fuxico que vão com a máquina, tá certo? Vai o DVD, vem todo o material aí pra você já, como alicate franzidor. Eu vou até mostrar como que a gente utiliza também. E a gente pode fazer recortes, né? Eu vou fazer um recorte do círculo, esse aqui. Porque o anjinho é todo revestido de círculo. Então, nesse caso, a gente vai usar o círculo. Mas essa forma que eu vou recortar, ela serve para fazer qualquer tipo de recorte de flores, pra fazer aplicações. Eu tenho aqui também no avental. São vários temas que a gente tem também. O molde, eu não preciso de riscar, tá vendo? Ele fica adesivo ao tecido. A gente toca na máquina suavemente e vem fazendo o contorno do molde. Aqui saiu um pouco fora, é só. Agora retira aqui. A mesma coisa seria se fosse feltro ou outro material, né? Tá de feltro. É, exatamente. Eu tenho até um feltro aqui que eu vou cortar o coração, que a asinha também foi feita e nós vamos chegar lá no círculo do feltro. Aí eu cortei o círculo. Eu tô preparando, então, o babadinho aqui da saia, que eu vou fazer essa florzinha aqui que chama fuchico aberto. Tá vendo? Um dentro do outro, com um pequeno franzido. Isso chama fuchico aberto. Então, a gente vai fazer o fuchiquinho aberto. Deixa eu guardar isso pra cá. Eu cortei também no cetim. Até a gente pôs assim pra poder, pessoal, ver que são vários tecidos. Eu já cortei aqui um círculo pra adiantar, né? A demonstração. Eu vou pegar um alfinete e vou colocar o centro. Tá vendo o alfinetinho? E faço assim e assim. Isso é pra poder facilitar montar esse fuchico aberto. Aí eu deixei o alfinete de fora. E fiz a florzinha aqui, pra tá o fuchiquinho aberto. Eu vou fazer alguns deles. E nós vamos colar assim, né, em volta, né, desse EVA, pra poder fazer o babadinho. Vai usar a cola quente. Olha aí, retalho de EVA. Você vai fazer a saia toda com os tecidinhos, né? Em cima da garrafa. Olha aí a sugestão da Ivone aqui. Lembrando a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, estão achando diferente a Ivone aqui. Estamos em Águas de Lindói, aqui no Hotel Majestic, na nossa feira de artesanato. Amanhã, sábado, eu pedi pra Ivone. Vem, Ivone, ela veio. Então amanhã, sábado, ó, das 10 da manhã até as 18 horas, tá? Você vai poder conferir todas as novidades, né? E claro, no domingo também das 10 até as 15. Muitas aulas demonstrativas, muitas novidades e até uma loja pra você adquirir os seus materiais de artesanato. Tá lindo demais, não tá? Então, o que eu fiz em volta da garrafa? Eu coloquei, é... Fita dupla face. Pra quê? Porque eu notei o seguinte, que a cola quente não pega bem no pet. Sabe? Ela solta fácil. Aqui tinha que... Normalmente você faz assim, ó. Dobra e desdobra, sabe? Pra poder ter onde puxar, porque senão... Aqui, ó. Faz assim. Né? Aí você vai aderir essas pecinhas aqui e depois faz um reforço com a cola quente. Então, mas aqui nessa primeira camada... Tá vendo que eu fiz o ciclo e eu dei uma preguinha? Como que eu faço essa preguinha? Eu pego... Aqui, cadê minha pinça? Tá aqui. A pinça que vai com a máquina. Tá aí o telefone pra você aproveitar e adquirir. Não só aqui, né? Quem tiver a oportunidade de vir aqui na feira vai adquirir. Mas pelo telefone vocês podem ligar na loja, né? Porque despacha pra todo o Brasil a fitilhares. E hoje tem presente, ó. Essa cartela aqui, ó. É o presente pra você que ligar lá e adquirir hoje. Ah, ó, lindo coração. Olha aqui. A gente vai dar uma pequena prega, assim, e pega a pinça. Essa pinça é muito útil porque ela vai ajudar em vários trabalhos. Essa aqui é uma das dicas. Você pode emendar fita, fazer aros, né? Aqui eu já tô com a pecinha pronta, tá vendo? Com a preguinha. A gente vai colar aqui. Vai colando aqui. Depois de colado, essa camada, são duas camadas. Ela vai cobrindo a de baixo. Vai cobrindo, a gente vai escamando. Fazendo uma espécie de uma escama. A gente coloca uma fitinha, assim, por cima e cola com cola quente. Aí fica bem firme. E fica legal, tá? Então, agora nós vamos para o corpinho. Deixa eu deixar uma... Aí, ó. Tô mostrando aqui. Até porque a gente quer mostrar sugestões e o passo a passo pra você. E esse passo a passo acaba que toma mais tempo do que o programa, né? Então, a gente tem que correr. Aqui, eu fiz alguns fuxicos. Já até tinha feito os fuxicos. Tá vendo aqui? Eu vou fazer o braço e a gente vai colar um fuxico ao outro. Aqui, esse anjinho não tem costura. A vantagem dele é que tem muita gente que... Se lida. Briga com a agulha, né? Tem gente que adora a agulha. Tem outros que já não gostam. Aí, como que a gente faz? Eu vou fazer um cortezinho pequeno aqui, ó. No fuxico. Abro ele assim e coloco uma gotinha de cola quente. Se a cola estivesse aqui, tá funcionando. Não tá? Mas vocês entenderam aqui, ó. Vou colocando aqui um em cima do outro. Aí, eu dou o corte aqui. Aí, ele fica esse aqui bem estruturado. Tá vendo? Fica bem estruturado. E aqui, a gente cola um no outro. Sem dar o corte, ele fica tipo uma sanfoninha. Tá vendo? E fica flexível. Aqui, já não fica flexível, né? Então, aí, o que a gente faz? Eu vou colar. Por que será que não tá colando? Eu não sei. Marília, cadê a colinha? Vamos procurar cola quente aí. Enquanto isso, ó. Enquanto a produção vai arrumando a cola quente, eu vou pedir pro Maurício mostrar lá. A exposição, até porque eu falei da exposição de patchwork. E tá maravilhosa. A Ana Constantino separou vários trabalhos pra você aí que gosta de patchwork. Você pode vir, pode fotografar, pode conhecer um pouco mais dessas peças, dessa variedade. Quando a gente fala de patchwork, muitas tendências pra vocês. E tudo isso, vocês vão conferir aqui na feira de artesanato do ateliê, que está aqui no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia, né? E vai até este domingo. Amanhã, a partir das 10 da manhã, a entrada é gratuita e você traga só um quilo de alimento. Não pereci. Bom, a cola quente já tá aqui. Não estou funcionando agora. Estava sem coisa. Então, deu pra entender. Agora, pra poder fazer daquele jeito flexível, é simplesmente colar o fundo no miolinho do fuchico. Que a cola fica no meio, ó. Aí ele vai ficar flexível. Tudo bem, né? Voltando aqui. Agora a gente vai fazer o fuchico pétala, que é chamado também de fuchico de bico. Eu vou usar o Orlon. Então, é uma fibra usada pra fazer carinha, né? É legal que mostra que você tem, pode utilizar a fitireza com vários produtos diferentes, tecidos diferentes. Tecidos diferentes, né? Aqui, então eu dobrei em quatro. Vou dando umas preguinhas aqui. Tal como se você estivesse fazendo a mão. Mas a mão você tem que cortar um círculo antes. Aqui não, você já corta direto. Tá vendo? Eu fiz. Aperto no alicate. E esse alicate já vem com a máquina, é bom a gente falar. É fundamental, porque todas as peças franzidas ou unidas, você precisa do auxílio dele pra estar fazendo. Aqui, fica. Esse aqui vai ser a mãozinha. A gente fez pra ser mãozinha. Também com a cola quente, você coloca aqui no finalzinho do braço. Só que depois, no final, a gente vai unir pra ficar de mãozinhas postas, né? Aqui, ó. Aqui. Ele vai ficar assim, né? Você tá com as duas mãozinhas. A gente vai, onde eu dei aquele furo. A gente, toda vez que você queira ele bem estruturado, você dá um corte atrás. Em cima da garrafa pet, ela fez com o EVA. Só lembrando, pessoal. Isso, aqui, ó. Já tá o bracinho com as mãozinhas. Agora, vamos fazer o rostinho. Como que é o rostinho? Eu vou pegar o fuchico, número 3, é o terceiro tamanho. E vou espetar no tecido. É legal pra quem trabalha com bonecas também, né? É, porque já faz as carinhas. Pode fazer de vários tamanhos. Pode ser... Deixa eu ver. A gente vai pegar aqui, essa fibra. Eu espetei primeiro, aqui, como se estivesse fazendo fuchico, que eu mostrei pra vocês no início. Agora, eu vou fazer recheado. Eu espeto, abro, aqui, e venho aqui e coloco a fibra, olha, fazendo uma bolinha. Tá dando pra ver direitinho? Tá. Aí, eu junto. Aqui, eu vou juntar tudo aqui. Tá, tá. Ficou na frente. Pronto. Aqui, aperto aqui no alicate, no alicate franzidor. E passo suavemente na máquina. O que que acontece? Já selou, eu já tô aqui com o tamanho. Se você acha transparente, antes de estirar, faça o novo... Segunda camada. Perfeito, Ivone. Segunda camada. Porque facilita, assim, né? Você quer dar um acabamento melhor, não fica parecendo o avesso, né? Tem os tecidos muito finos, que precisa de duas camadas. Esse é o caso desse. Pronto. A gente fez dois... Agora, eu retiro. Depois que eu já fiz os revestimentos, eu vou retirar. Já tá a bolinha pronta. Aqui, que vai ser a carinha do boneco. Ó! Olha aí o rostinho, né? E tem o cabelinho agora, ó. A gente prende. A única hora que vai usar a costura, vai ser nessa hora de prender as duas continhas. Facilita, né? É, porque se for colando ou só desenhando os tecidos sintéticos, às vezes não fica bom. A gente vai colocar ele aqui. Pontinho pra garantir. É, dá um pontinho aqui, ó, pra botar a carinha dele lá em cima. Pronto. Agora, como que a gente vai fazer a asinha? Que aí nós vamos dar o coração. O coração dá tanta ideia pra fazer, tantos trabalhos. Aqui, forma... Olha aqui essa linha da cola aqui. Aqui, ó. Uma conta sugestões com o mesmo molde, né? Agora eu vou cortar o feltro. Você tava perguntando. Corta o feltro, corta. Olha esse estampado, é lindo, né? Agora estão tendo o feltro estampado, fica uma beleza. Aí, localiza onde você quer retirar. Passa aqui na máquina. O excesso. O problema, por exemplo, porque o que tá no molde, ele tá protegido, né? O tecido não vai estragar o que tá aqui dentro, ó. Ficou perfeito, ó. Aí, puxa. Aí, eu fiz o roxo no tecido liso também. Pra gente sobrepôr um sobre o outro, pra dar o toque, né? Feltro no feltro. É, feltro no feltro. A gente faz um composê, pra ficar... Porque o quilte também tem que saber combinar. Vai combinando as coisas pra ficar bem bonitinho. A gente põe um coração, cola um coração ao outro, aquele coração. E a gente vai colando assim, já fez uma asa. Tá vendo? A asa são dois conjuntos de corações, né? Que a gente vai colocar... Esse fundo aí, né? Ó, Ranginho. Oi. Colar assim um com o outro aqui, ó. Vai unir e colar atrás, né? Deixa eu... Aí, tá mostrando ali, ó. É porque eu vou pegar aqui o pronto pra te ajudar, ó. Que é só lembrando que, ó. Ela utilizou a garrafa pet, ó. Tá vendo como o fundo dela? Colou em cima do EVA a sainha, né? Isso. Aí eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui, né? Os dois lados. E já vai estruturando o anjinho. E fica bem bonitinho. Agora vamos pro cabelo. Ah, mãozinha. Tá vendo? Tá com a mão caída, mas ele vai ficar em oração. Né? A gente já vai colocar assim, ó. Mãozinha uma na outra. Você vai colar, é? É, vai colar. A gente dá um pontinho de cola aqui, ó. Uma na outra. Aqui tá saindo uma lagrimininha, não é o caso, né? Essa colinha, deixa eu contar aqui uma hora e tá lá. Tomar cuidado com cola quente. Pessoal que for trabalhar em casa, né? Criança, não. A gente vai acostumando. Aí põe mais um pinguinho de cola aqui. Tá vendo? Eu ponho aqui no local da boquinha. Assim. Põe aqui no local da boquinha. Você vê que tá demorando um pouco pra secar? Até secar, você põe um alfinetinho e vai segurando. Pronto. Não é? Quer dizer, a gente não precisa ficar segurando. Agora vamos pro cabeirinho pra finalizar a nossa aula aí. Enquanto isso, tá aparecendo o telefone. Todo mundo vai querer a fitilize. Cabeirinho, a gente chama de fuxico pipoca. Nós inventamos esse fuxico pra aproveitar os retados. Nesse caso aqui a gente nem vai aproveitar retados. Vai aproveitar, pegar o tecido, o tecido xadrezico. A gente queria ele ruivinho, né? A gente ruivinho. Aqui, ó. Aí faz assim. Corta aqui, ó, suavemente. Depois. Alicate frasidor que já vem com a fitilize. Isso. Aí eu vou fazendo essas pipoquinha aqui, ó. Um pouquinho bem rentezinho. Não precisa apertar muito. Vou fazendo várias delas, olha. Talhando o tecido. À medida que ele tá talhando, já tá arrematando. Acabou de esfiar do tecido, né? Outro jeito de trabalhar com tecido sintético era quando não tinha fitilize. Porque ficava tudo desfiando. Dava um trabalho danado. Né? Agora já tá mais fácil. Ó, e tá aí aparecendo o telefone, hein? Quem quiser informações aí da fitilize, né? Da máquina da fitilize. Aí vocês estão vendo imagens da feira também, né? Muita gente perguntando onde estamos. Estamos aqui em Águas de Lindóia, no Hotel Majestic. Aqui. Aí a gente foi colando um do lado do outro, assim, vai colando. E fazendo o cabelinho, né? E fazendo o cabelinho. É que eu devia ter colocado, devia ter colocado essa daqui, né? Não tem problema, mas só pra mostrar pro pessoal, ó. Ó, só pra segurar aqui, ó. Que ela fez aqui, ó. Só pra pessoa ter uma ideia, ó. Que foi a sugestão que ela deu aqui. Você fez os dois olhinhos aqui com uma continha, uma miçanga? Tem uma novidade que eu queria mostrar, que eu tô correndo aqui pra mostrar a novidade. O pessoal me pediu muito. Eu tinha aquela pétala boleada. Pétala boleada. Agora a gente fez ela micro pétala boleada. Que serve até pra fazer pétalas pequenas ou até miolinho, sabe? Um miolinho pra você colar, ó. A gente desenvolveu esse processo. Que tá sendo um sucesso aqui, ó. Pronto, já fez o... Pra fazer um miolinho. Tá vendo? Olha o tamanhinho dela. E aqui tem vários tamanhos, hein? Isso também. Tem vários tamanhos. São três tamanhos dos pequenos. Mas a gente tem do grande também, né? Passar de novo o telefone, então. O legal, ó. Que assim, ó. Vem todos os materiais aqui, ó. Que é o alicate frasidor, né? Vem aqui os cinco tamanhos diferentes de fuchico. Vem o DVD. Vem a cola, né? E depois que você adquirir a máquina da Fit Laser. Aí sim, claro, você vai poder usufruir ao máximo. Aqui, ó. Desses moldes aqui. Que inclusive um deles você recebe de presente hoje. Ligando pra Fit Laser. Que é o 0 operadora 3132. 32, como é que é? 3295-1631. 3295-1631. Ou pelo site Fit Laser. 31, é. Tá em Belo Horizonte. Agora, você que vier visitar a feira a partir de amanhã, também vai poder conferir aqui as sugestões. Olha só. Tchau. Tchau.